Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é, este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão. Já voando estão. William Branda foi seu nome, e Deus foi com ele. E Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Quero, ó Deus, ser um cristal. Quero, ó Deus, ser um cristal. Quero, ó Deus, ser um cristal. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração, de coração. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração, santa, santa, santa e santa, 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 santa e santa, santa e santa. Quero parecer com Cristo de coração. Quero, ó Deus, parecer com Cristo. Isto quer dizer, quero, ó Deus, rejeitar o mundo, condenar as obras infrutuosas das trevas, quero, ó Deus, ser manso e humilde de coração. Quero, ó Deus, parecer com Cristo. Quero aliviar as dores dos sofredores. Quero, ó Deus, parecer com Cristo. Quero ter uma zorrague na mão. Quero ter a sã doutrina. Quero, ó Deus, parecer com Cristo. Quero dizer, quero ser puro. Quero ser crucificado. Quero ser dirigido, controlado pela pomba, pelo Espírito Santo, ainda que seja para o matador. Quero, ó Deus, parecer com Cristo, negando-me a mim mesmo e tomando a minha cruz e seguindo o meu caminho para o alto, para a glória eterna. Quero, ó Deus, rejeitar o que Jesus rejeitou, o mundo e todo o seu reino. Porque, parecendo com Cristo, ó Deus, eu tenho consciência de um reino que não perece. Eu tenho consciência do reino que permanece. e, por isso, não luto, ó Deus, pelo reino que perece, mas sim pelo que permanece. Quero, ó Deus, ser como Cristo, parecer como Cristo, não simplesmente cantando uma bela poesia, mas quero ter a vida vivida. Não importa se eu serei rejeitado, abandonado, como Cristo foi, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, eu sei que ser como Cristo é escolher uma porta estreita, entrar por um caminho espinhoso. Ah, meus ouvintes, isto é uma oração muito profunda. Quero, ó Deus, ser como Cristo. Mas, a oração de sanção teve um preço. Deus respondeu a sua oração, mas teve um preço. Ele teve que morrer. Se você quer ser como Cristo, você tem que morrer. A semente tem que apodrecer. A semente tem que morrer para, então, brotar uma nova vida. Você tem que nascer de novo. Nós temos de nascer de novo. E para isto é necessário fé e genuína na palavra de Deus, sobre a qual nós podemos acrescentar virtude. E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. para os meus amados irmãos que conhecem o gráfico da pirâmide, a pirâmide que o profeta usou para mostrar a estatura do homem perfeito. A virtude sucede a fé. A fé é a base, é o primeiro degrau, a virtude é o segundo. E Jesus tinha virtude. Ele disse em São Lucas capítulo 8, versículo 46, Alguém me tocou, porque bem conheci que é de mim saiu virtude. Agora, cremos que todos que estão nos ouvindo sabem perfeitamente o que é virtude. Mas saber o que é virtude é muito bom, mas não resolve. A teoria não resolve, neste caso. Vocês ouvem pregações contra o pecado, mas, como disse São Paulo, são apenas discursos, discursos teóricos. A palavra tem que ser vivificada para que o sentido daquela palavra possa produzir o seu efeito em nossa vida. então nós temos de ter virtude. Não simplesmente saber o que é virtude, mas ter virtude. A mulher tem que ser virtuosa, como mãe, como esposa. O homem tem que ser virtuoso. Dentro do seu campo de ação, ela tem que ter força, poder, caráter. dentro do seu campo de ação, no posto do seu dever, o homem tem que ter virtude, força, poder. Ele não pode deixar o pecado, a liberdade da carne, desmoralizar o seu lar, tomar conta de sua família, porque, porque antes disto acontecer, tomou conta dele. Se o valente não for maniatado, amarrado, então a sua casa não pode ser saqueada, disse Jesus. Mas se o ladrão vem e amarra primeiro o chefe da casa, então depois ele pode saquear toda a casa. Se o ladrão vem e amarra o pastor, então ele pode fazer o que quer com as ovelhas. As ovelhas podem viver como bem entendem, porque o pastor está amarrado, amarrado pelo ladrão. não é assim? O leão pegou a ovelha de Davi, mas não pegou a Davi. O urso pegou a ovelha de Davi, mas não agarrou a Davi. Pelo contrário, foi agarrado por Davi e por isso a ovelha foi salva. E é preciso ter virtude e quer dizer força-poder, não a força humana, a violência, a tirania, mas é a força que vem de Deus, que se opera através do amor, que por sua vez é corretivo e não tem acepção de pessoas, não tem um membro mais rico do que o outro e que deve ser mais tolerado, não. o amor é indiferente a estas coisas humanas, sociais. O amor é corretivo e sem ele não pode haver esta força, este poder que é a virtude. Se saiu virtude de Jesus para curar a mulher que estava enferma, então ele, Jesus, espera que a mesma virtude esteja em sua igreja, porque ele foi o nosso exemplo. Ele não está simplesmente com a igreja, ele está na igreja e a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. se naquele dia ele teve virtude, ele teve força e poder e ele está na igreja hoje, ele está em você, então você também tem de ter virtude que é força e poder, bem entendido, no seu campo de ação, no posto do seu dever. ele espera que esta virtude flua do seu corpo, que é a igreja. E se ele teve virtude para dar às pessoas, então, estando na igreja, ele espera que nós tenhamos virtude para dar às pessoas. quando as pessoas nos ouvem, elas têm que passar por uma experiência de que não estão ouvindo uma coisa comum, que não estão ouvindo apenas uma propaganda do Evangelho, uma propaganda de Jesus Cristo, como as demais propagandas. Que coisa horrível eu vi exposto na cidade aquela propaganda numa placa enorme, uma fila de mulheres vestidas imoralmente, são expostas diante de todos que passam, sejam mulheres, sejam homens, sejam mocinhas, sejam mocinhos, todos têm que olhar aquela propaganda, aquela fila de mulheres um palhaço no meio delas, está ali um palhaço, e uma frase acima delas dizendo com letras grandes, eu vim para confundir, não para explicar. Oh, meus irmãos, eu li aquilo, aquilo está exposto por toda a nossa terra, naturalmente. e disse como o diabo está falando a verdade, eu vim para confundir, não para explicar, eu vim para confundir o evangelho, eu vim para confundir a verdade, e não para explicar, Satanás está falando através daquela propaganda, eu vim para confundir o povo, a liberdade com licenciosidade, confundir uma coisa com outra, a ponto do povo não entender o que é liberdade com licenciosidade, ele está dizendo ali, que veio para confundir, mas que declaração tão correta, mas graças a Deus, a mim você não confunde, e há muitos filhos de Deus que nesta hora agradecem o Senhor, confirmando também nos seus corações, a mim, Satanás você não confunde mais, nem com seu evangelho, seu evangelho de cura divina, nem tão pouco com seu evangelho científico, cada cristão deve saber o que é a verdade, porque caso contrário, não somos cristãos, Pilatos não era cristão, e por isso ele perguntou o que é a verdade, e você não pode ir além do seu ponto de interrogação, quando há um ponto de interrogação na sua vida, você não pode seguir adiante, você tem que ficar parado ali, interrogando, e Pilatos não podia passar dali, mesmo estando diante da verdade, que era Cristo, a verdade encarnada, Pilatos conheceu a Jesus? Sim, conheceu, mas no entanto existe uma lenda que hoje ele está no inferno lavando as suas mãos numa bacia de sangue, isto não interessa para nós a lenda, mas é certo que todos aqueles que não conheceram a Cristo, diz a palavra, pereceram, mas ele conheceu, mas no entanto não passou de sua interrogação o que é a verdade, você conhece o evangelho, você conhece a Cristo, mas veja, onde está o ponto de interrogação, todo cristão tem que conhecer a verdade, porque quem conhece a verdade não será confundido, quem conhece a verdade terá explicação do mundo em que estamos vivendo hoje, quem conhece a verdade é cristão, e o cristão tem Cristo, e ele é ensinado exclusivamente por Cristo, aquele que tem a unção do santo, não precisa de ser ensinado por ninguém, porque Cristo está nele, ele aumenta sua fé, ele na verdade ouve a palavra de Deus, mas tendo a unção do santo, não é um homem que está pregando e que está ensinando, mas é o próprio Cristo, se aquele homem que está pregando tem virtude na sua mensagem, a virtude de Jesus Cristo, então há uma sintonia daquele que está ouvindo com aquele que está falando, é uma sintonia, é como nesta hora, o ponteiro aí do seu rádio, está bem calhado, bem sintonizado no canal desta emissora, e por isso você está ouvindo a minha voz, sintonizou uma coisa com a outra, você está sintonizado com Cristo, e outra voz, você percebe logo, se houver uma interferência neste canal, você percebe logo, esta não é a voz original, amados, pensemos nisto, façamos este gráfico na nossa vida, fé e agora virtude, ele está esperando isto de nós, pois ele tem nos concedido isto, o rebanho espera do pastor, o pastor é como um lírio, sim, o profeta desta era, alguns anos atrás, pregou a mensagem com o título, reverendo o senhor lírio, Jesus disse, considerai os lírios do campo, que não cegam e nem fiam, e vos digo, que nem Salomão com toda sua glória, se vestiu como um deles, São Lucas capítulo 12 versículo 27, o lírio cresce desde o mais profundo do lodo, e a cada momento do dia está extraindo da terra, o que? virtude, ele tira da terra, mas ele mostra aquela virtude, para o admirador, o lírio é uma coisa formosa, o lírio se abre, para que abelha entre, a tirar sua parte, o mel, ele não se queixa, tem estas coisas para reparti-las, agora que tal se abelha chega ali e não encontra nada, ó que lírio bonito, ó que sermão lindo, ó que igreja tão linda, mas o que se extrai daí, extrai daí uma nova vida, extrai daí a virtude do Senhor Jesus, pense um pouquinho nisto, todos nós os pregadores, os pastores, pensemos um pouquinho nisto, todos nós os membros, ó abelhas, onde vocês estão buscando mel? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, te rogamos unanimemente, todos nós juntos, darmos da virtude do Senhor, virtude para ser mãe, virtude para ser pai verdadeiro, cristão, virtude para ser uma filha verdadeira, cristã, virtude para ser um verdadeiro filho, cristão, ser uma testemunha do Senhor, darmos virtude Senhor, força e poder contra o pecado, e graças te damos porque o Senhor veio nos explicar, não nos confundir, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte, quinze zero vinte, CEP setenta e quatro quinhentos e um, traço novecentos e setenta, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. Cristo, meu Mestre, eis meu querer, Tua vontade sempre fazer, faze-me forte para resistir, duras fraquezas que possam vir. Cristo, meu Mestre, Deus, meu Mestre, eis meu querer, mais santidade, devido a ter, faze-me firme, Cristo, meu Mestre, para não deixar a senda dos céus. Cristo, meu Mestre, eis meu querer, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. faze-me risco para lutar, para vitória sempre ganar. tudo a Cristo a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, se por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a Ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui, este mundo. este mundo, mal renego, oh, Jesus, me aceitarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por Ti, Jesus bendito, tudo bendito, tudo deixarei, de Ti. De Ti, Jesus, Senhor, eu tenho precisão, só Teu divino amor, da paz ao coração. Oh, meu Jesus comigo, vem estar agora, é que no céu contigo, eu vá morar, eu vá morar, eu vá morar.